Música 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 Toque aí um salgueiro, toque aí um salgueiro. Mais uma música para abrir as carras, nós o Paulo, Paula Merganim. Paula Merganim da Vila. Eu sou índio, você é o ar, o ar, o ar, o flecha, o sol, o ar. Vai do céu e vai do chão, olha o salgueiro, vai do salgueiro, vai do salgueiro. Eu sou índio, você é o ar, o celular que fecha, a cabeça ou o ar. Vai do céu e vai do chão, olha o salgueiro, vai do salgueiro, vai do salgueiro. Amor você, amor você, amor você, vai do salgueiro. Vai do salgueiro, vai do salgueiro, vai do salgueiro. Vai do salgueiro, vai do salgueiro, vai do salgueiro. 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 Amém. 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 Eita, olha essa mulherada, categoria fabulosa, apresente as duas, por favor, Laysa, Neymi, Edlin, a de azul, Edlin, sim, está pertinho de você, e Malu Tornos, a caçulinha da bachada. Como é isso? Me explica. É? Qual é a caçulinha da bachada? Inocente de mel forroxo. Olha! Vamos cantar? Vamos cantar com essas duas deusas. Vamos! É hora. Arrasa, quebra em tudo, tá? Arrasa, quebra em tudo, tá? A Bateria Pintura 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 A Bateria Pintura